tá gravando fala galera seja muito bem-vindo no canal seja muito bem-vindo antes de mais nada peço para você se inscrever vai no botão aqui embaixo se inscreva gente muito importante que traz bem o crescimento do canal e com o crescimento mais motos vem aqui pra gente então se inscreva não se esqueça se inscreva ative o sininho para ficar por dentro de tudo e deixa seu like desse seu like lá que ajuda muita gente desse like zão que ajuda muita gente que faz conteúdo aqui no dia a dia a gente vai fazer o seu seguro só um inseguro está fala com meu amigo santana super corretor santana grande santana fala com ele lá tá ele tem melhor preço para vocês link aqui na descrição do vídeo tá fala lá com ele que ele tem melhor preço link na descrição do vídeo você vai ser direcionado direto pode zap do santana que ele vai fazer a cotação para você com certeza vai ser melhor cotação tá gente vou fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente tá saí tarde de casa me atrasei tô com um pouco de pressa então eu vou falar pouco mas vai ser legal para vocês verem aqui o desempenho né da nossa baixi black hawk é bem bem interessante vou mostrar aqui eu falei né falando pouco na visão de ver mais desempenho liguei aqui o aplicativo aqui não deu fechou liguei o aplicativo tá no final lá a gente vai ver tudinho como ela vai se sair para de falar um pouquinho aqui e acelerar a nossa baixi black hawk e vocês vem aqui comigo e aí e aí e aí e aí vocês podem perceber como é que ela entrega potência rápido olha tô precisando cortar é só acelerar que ela vai é que tem entrada os carros entrando freio também tá vendo ainda bastante segurança para poder acelerar nossa bachir black hawk freio também gente olha isso olha como é que segura impressionante pelo dela é muito bom também o pneu ele é macio tá ele tem uma um gripe sensacional é muito bom tem um gripe muito bom muito legal a moto tem muita força ver aqui ele trecho aqui de urbano né atrapalha um pouquinho mas no aplicativo a gente vai ver como é que vai sair a saída para o meu trabalho literói hoje com um pouquinho de pressa acelerando um pouco mais sinalzinho aqui não ajuda vamos lá não se esqueça de se inscrever gente inscreva no canal ative o sininho não esqueça de ver que é muito importante que traz engajamento é bem o crescimento do canal por isso eu peço tanto a vocês que aí mais motos vem aqui para o canal para você está vendo esse que é o interesse mas moto está vindo e vocês tá vendo que a decisão de você está às vezes eu trago poucas motos porque realmente fica difícil muitas vezes só comprando que é o caso da baixinha eles compram fica um tempinho mostra para vocês vende vai pra tornar a voltar a grana porque não não dá tá só o dinheiro do canal não dá então peço a vocês aquela ajudinha se inscreva se embora continuar acelerando aqui nossa blackhawk fora e aí e aí e aqui é uma subida você vê que ela acelera bem sobe bem também a gente pode prestar atenção que eu uso bastante a buzina tá natural o glico elétrico aqui como não faz barulho a gente tem que ficar mais atento aqui na buzina e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dá trabalho Quem sabe um dia eu não ganho dinheirinho, né? Por enquanto A gente vai regando É um prazer estar aqui fazendo vídeo pra vocês Óbvio Óbvio que tem a questão financeira também Mas quando eu falo que eu não tenho contrato É porque eu não quero não, tá, gente? Muito pelo contrário Quem vier, com certeza, característica do canal Que é a verdade, sempre continua, tá? Não tem problema É bom deixar essas coisas bem claras Porque pode dar a falsa impressão aí Que os grandes canais que eu gosto tanto Que tem grandes patrocínios Eu acho isso muito legal E que cresça cada vez mais Pode causar a falsa impressão Que eu tô falando aqui Que eles não têm a veracidade Muito pelo contrário Chegaram lá porque tem Sembora, então, se um dia vier aqui Que venha Que venha bastante patrocínio Não tem problema não Mas a verdade Vai ser a número um do canal A característica aqui minha Pessoal E do canal também Trouxezinho aqui intenso Atrapalha, né? A gente pegar a grande velocidade A gente até pode pegar o corredor Mas vamos evitar Fazer essas coisas Mas vamos lá Tchau 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 E a gente que tem costume, gente, de ter veículo elétrico Eu já andei muito de bike elétrica, tá? Sempre curti esse modal Tem mais de 10 anos rodando veículo elétrico Eu comprei um 2019 Vem testando motos elétricas pra vocês E agora aqui, com as motos mais fortes, né? Elétrica Você vê aqui andando eu constante Acima de 100 km por hora Gente, isso é um sonho, né? E um feito, tá? Realmente só os veículos elétricos Com uma potência bem forte, tá? Consegue fazer isso Dar aqui na rodovia E manter tranquilamente, sem problema Velocidades aqui acima de 100 km por hora A gente tá aqui numa leve subida Agora pegando o trecho plano A gente passa, como facilitar? 106 Chega a 107 km por hora em pé, tá? Se eu carenar bonitinho Pode beliscar os 120 km por hora Então realmente é Sensacional Tá pilotando aqui a nossa Bastille Black Hawk Despejando potência E ela atender com essa potência É muito bom O torque então, gente É caro Só sentando pra ver É surreal É muito gostoso É maravilhoso E dando esse presente aqui pra vocês Fica aí até o final Vamos ver aqui Quanto que deu o aplicativo De tempo, né? Atrapalhou um pouquinho Queria ser um pouco mais rápido Mas eu acho que deu Deu um tempinho bem legal 24 minutos até agora Já estamos em Niterói, tá? Poucos minutos agora Chegaremos no estacionamento 24 minutinhos Rodando Já quase 20 km O trecho aí de Urbano É um rodovia Aqui no... A gente chama isso aqui de contorno Saímos agora da rodovia Niterói-Manília E chegando no nosso centro de Niterói Aqui é a subida da ponte Rio-Niterói Olha as plaquinhas aí, ó Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Ó, Rio de Janeiro Aqui A gente sobe pro Rio A plaquinha E aqui no lado esquerdo Niterói Vamos embora pra Niterói Começa o trânsito ficar lento E já estamos no centro de Niterói Chegamos no centro de Niterói Com 25 minutos Já estamos no centro de Niterói Mas vamos ver até o estacionamento Sem corte Já chegando Aqui velocidade de 60 km por hora Vamos manter Só que vocês terem uma base Aqui no Urbano, né? Devagar Eu tenho que... Ó, acelerador Olha só Ó Qualquer toquinho que eu tô Ó, tá vendo? Ela dá aquele tranco Característica das motos fortes, né? Tem que dosar com o acelerador Só que ela tem um início legal, tá? Ele vem com início suave Depois ele tem um exponencial Bem... Bem agressivo O exponencial aqui, né? Regular desse acelerador Tem um exponencial bem agressivo O que é exponencial? Quando você acelera Tem uma linha que vem subindo, né? De 0 a 100 Esse aqui é o seguinte Ele faz isso e depois isso Nessa subida aqui Que é mais ou menos em meio acelerador Você sente ela entregar a potência Muito rápido Muito rápido Vou fazer esse vídeo completão aqui pra vocês Sem corte Chegar aqui já Já estamos no centro de Niterói 26 minutos O estacionamento vai dar menos de meia horinha Show de bola Se você acelerando forte Abaixi Black Hawk Fala lá o que vocês achou Deixa no comentário Vai lá agora Comenta no vídeo Se inscreva, tá? Ative o sininho Que ajuda muita gente A gente pede porque realmente ajuda Gente Isso que faz O canal continuar E dá pra gente Nessa força Pra gente continuar Fazendo o vídeo, tá? 80, 83, 85, 86, 87, 82, 89 Se deixar ela vai embora Se deixar decola Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Estou chegando pertinho aqui do chancionamento Aqui é o Bay Market, já estamos no centro de Niterói Essa viagem aqui completinha com vocês Muito bom E aí, o que vocês acharam? Gostaram desse formato de vídeo? Vem de carona comigo Essa viagem completaça Sem corte, o início é o fim 28 minutos Estamos aqui no centro Está gravando Está gravando e está acabando Está acabando? Não, ainda tem bastante O retrovisor aqui é um pouco sujinho Sinal aqui é um pouco demorado Sinais de Niterói É por isso que eu falo, gente Às vezes a gente faz Deixa o aplicativo ligado, né? Mas ele conta isso tudo Está certo? Está Porque é velocidade média, né? Parar tem que contar Mas vocês pensam que eu mantive essa velocidade média Até na estrada, gente Eu não sei o que acontece Que eu mantenho a velocidade de 75 km por hora E quando eu vou ver a velocidade média do aplicativo Dá 45 É incrível isso Para ele cravar a média mesmo Eu terei que ligar o aplicativo a 75 km por hora Manter exato até o final da viagem Eu acho que é aí que rola essa diferença Porque é impossível, tá? Durante uma viagem também Você tem quedasinhas de velocidade Aumento de velocidade Você para às vezes, né? Tem que parar por algum motivo Uma viagem um pouco mais longa Ajeitar uma câmera Já aconteceu de acabar a bateria, né? Filmando Normal Chegamos aqui no estacionamento Posso a linha passar Olha que vista linda Olha aí Lá no fundo do Ponte Rio Niterói Aqui a barca Olha o tamanho da bicha Pega a gente pra caramba Lindo, né? Não sei se vocês estão vendo, mas Lá no fundo do Rio de Janeiro O aviãozinho lá acabou de decolar do Santos Dumont E aqui a gente chega No estacionamento Trazendo vocês hoje de carona comigo Esse vídeo aqui completão Chegamos E aí? Quanto que deu o nosso aplicativo? Vamos lá Vamos ver aqui Meia hora Meia horinha Até o estacionamento Enquanto termina o vídeo aqui, gente Eu peço pra vocês Pra se inscrever Se inscreva Porque ajuda muita gente Que cria conteúdo, tá? É um trabalho exaustivo, tá? Cansa É cansativo Não deu pra me trabalhar muito No ano passado, né? O canal deu uma segurada Vem trabalhando normalmente agora O canal vem crescendo agora Com muita força Agradeço a vocês O número de visualizações O número de inscritos Tá disparando novamente Isso é muito legal Trabalho forte A gente é recompensado Mas eu preciso da sua ajuda, né? Porque crescendo o canal Mais motos Vem aqui pra gente Não vou precisar comprar Essa aqui eu tive que comprar, tá? É... Pra mostrar pra vocês Agora eu tenho que capitalizar de novo Tem que vender pra Ter essa graninha de novo, né? Que aqui a gente já Tá mostrando bastante coisa pra vocês O interesse é esse Mas eu já tenho duas motos Não tem por que ficar Com as duas, tá bom? Então se inscreva Se inscreva Ativa o sininho também Pra ficar por dentro de tudo Não se esqueça, tá? Ativa o sininho Deixa seu like também Deixa seu likezão, tá? Deixa dica de vídeo Deixa comentário Deixa lá qualquer coisa Que ajuda também Deixa o emoji Ajuda muita gente Que cria conteúdo Faz aqui com o maior carinho Pra vocês Mas claro Que é o crescimento do canal Pra... Pra vocês O canal crescendo é bom pra todo mundo Fica aí com o vídeo agora Do aplicativo E aí gente O que vocês acharam? Top, né? Gostaram? Gente Sempre um grande prazer Estar aqui com vocês Tá? Muito bom Estar fazendo vídeo Aqui com vocês Valeu Fui Até mais Tchau 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 Tchau